Olá, pessoal! Eu sou o professor Grins e convido vocês a resolver juntamente comigo esta equação recheada de raízes. Para que a gente comece a simplificar, eu vou tentar transformar essas raízes aqui em potência, usando uma propriedade que a gente já conhece muito bem. E a propriedade que eu me refiro está aqui. Já usamos várias vezes, transformando raiz em potência, colocando o P que está protegido na sombra para o Sol, e quem está exposto ao Sol vai ficar protegido na sombra. Vou aplicar, então, nesta raiz aqui, isso aqui. Então, reproduzindo aqui, x, esse x aqui, elevado a x raiz de x, e agora que vem coisa, né? Isso aqui para nós é o P, está na sombra, passa para o Sol. E este aqui, que está no Sol, passa para a sombra, aqui para baixo. Então, ao aplicar isto aqui, a gente transformou a raiz em potência. Também, embaixo, aqui, continua existindo o x. Eu posso aplicar a mesma propriedade nesta aqui, que aqui é 1, quando não tem nada, e aqui é 2. Então, x elevado, quem está na sombra, passa para o Sol, e quem está no Sol, passa para a sombra. Posso aproveitar a oportunidade para simplificar estes dois aqui, e já é uma grande coisa. Então, reproduzindo o que restou, o que sobrou, né? Vai dar x elevado a raiz de x, apenas, sobre x. Lembrando que este x aqui embaixo está elevado a 1, igual a x elevado a 1 sobre 2. Aqui eu tenho uma divisão de potências. Novamente, uma outra propriedade que vai me ajudar. E a propriedade a que me refiro está aqui, uma divisão de potência. A elevado a m, o m é a raiz de x, e o n é o 1. Então, aplicando isto aqui, vai ficar x elevado a raiz de x, que seria o nosso m, menos o de baixo aqui, que é o 1, menos 1. Tudo isso igual a x elevado a 1 sobre 2. Então, agora a gente pode afirmar uma coisa. Temos uma igualdade aqui. Se o x for igual a 1, é uma possibilidade. Pouco importa o valor que der aqui em cima. Se o x for 1, a igualdade se confirma. Mas, outra possibilidade é o x ser igual a menos 1. Poderia ser, dependendo do expoente, menos 1 também poderia ser uma alternativa. Então, vamos fazer um teste para ver se ambas servem ou se alguma delas não servem. Nós vamos levar estes valores aqui, lá para cima, e testar aqui na equação. Então, eu já coloquei aqui, x igual a 1, colocando aqui, vai dar a raiz de 1, uma vez que o x é 1. 1, novamente, elevado a 1, olha só quantos números 1, vezes raiz de 1. Então, tudo isso dividido por 1 tem que ser igual a raiz de 1. Ok, isso aqui vai dar raiz de 1 é 1, vezes 1 é 1, 1 elevado a 1 é 1. Raiz de 1, quando é 1 aqui, é a mesma coisa, fica igual. Então, vai dar 1 sobre 1 igual a 1. Fechou. Então, este valor aqui, vou dar um certo assim, está confirmado. Acho que o segundo vai dar problema, por quê? Se eu colocar raiz menos 1 aqui dentro, né? Colocando menos 1 elevado a menos 1, raiz de menos 1, dividido por menos 1, tudo isso igual a raiz de menos 1. Já deu problema, porque raiz de menos 1 é complexo e nós estamos trabalhando o campo dos reais. Então, para nós, raiz de menos 1 não existe, este valor aqui, cancelado. No momento, apenas x igual a 1 é o que nos serve, mas vamos prosseguir. Então, este valor aqui de baixo, menos 1, não serve, por isso que eu risquei, e o 1 está aprovado. Mas eu ainda poderia prosseguir cancelando x com x para outras possibilidades. Então, cancelando, eu vou comparar agora os expoentes, uma vez que x e x são iguais. Então, eu posso cortar e baixar os expoentes, fazer a igualdade entre os expoentes, 1 sobre 2. Perfeito. Agora, eu vou isolar o x, passando o menos 1 para o outro lado, vai dar raiz de x igual a 1, quando ele passa para o outro lado, o menos vira mais, mais 1 sobre 2. Prosseguindo a soma destes dois aqui, se eu fizer, vai dar o mínimo múltiplo 1 é 2, dividido por este 1 aqui, é 2 vezes 1, 2, mais 2 dividido por 2, é 1 vezes 1, 1. Resultado, 3 sobre 2. Então, 3 sobre 2 é a soma, e eu vou agora reescrever a raiz de x igual a 3 sobre 2. Para acabar com esta raiz, eu vou elevar o quadrado aqui, e também elevar o quadrado a este outro lado aqui, cortando 1, 2 com 2 aqui, quando não tem nada é 2, então, teremos que x igual a 13 elevado ao quadrado é 9, 2 elevado ao quadrado é 4. Então, aí estão as soluções, ou seja, a solução será o que a gente já encontrou, que é o 1, e agora, recentemente, 9 sobre 4. Bom, agora vem o exercício sugestivo que eu sempre deixo para vocês tentarem resolver, encontrando os possíveis valores de x. A resposta deste exercício estará disponível na descrição deste vídeo. Conheça também os cursos que eu estou enviando através de e-mail e pendrive. O link de acesso a estes cursos também estará disponível na descrição deste vídeo. E com isso, eu gostaria de agradecer a presença de todos que prestigiaram este vídeo, e também aguardo vocês em um próximo vídeo.